E aí pessoal, olha, seguinte, chegamos aqui no famoso ponto da antena, aqui tem uma parte aqui que tem assistência pra todo mundo, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Tio Dedes, eu já troquei de calça, já troquei de tênis, já tirei meia, coloquei meia, coloquei blusa, muito frio, muito frio. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais aqui, tá? E vocês ficam ligadinhos aqui com a gente, tá bom? Olá pessoal, meu nome é Tainara, eu sou a produtora do programa do Dedes, enquanto ele tá descansando, eu estou aqui no ponto mais crítico que o pessoal de Romaria, que vem a pé, que é a temida antena. Eu inclusive vou falar com uma pessoa aqui que tá deitadinha, vamos ver como é que tá. Vitor, você dormiu aqui e como é que tá? Dormir, dormir não tem como, a gente só dá uma descansadinha, até pelo frio que tá fazendo também, muita gente passando, a gente só dá mais uma recuperada das energias pra terminar de chegar. Faz quanto tempo que você faz essa caminhada? Já é meu quarto ano. Na sua opinião, é o ponto mais crítico, realmente é aqui? Essa chegada na antena é o lugar mais demorado pra chegar, e quando chega aqui realmente você tá muito exausto, é aqui que você tem que renovar as energias pra terminar de chegar. Oi pessoal, eu tô aqui com o Sr. Juarez, que fez essa igreja móvel pra homenagear a Santa, Nossa Senhora Abadia. E, Sr. Juarez, por que que o senhor teve essa ideia? É porque eu não consigo ir a pé, aí eu achei que eu deveria ir homenagear a Santa, e eu sou muito devoto a ela, e eu fiz pra poder agradar todo mundo, né, pra ver quem são fiéis, gosta de ver uma coisa. Achei que fiz bem pra isso, e tem quatro anos já que eu venho aqui na Maria trazendo essa igreja, e venho de caminho em caminho parando e mostrando ela. Dona Lúcia, faz muito tempo que a senhora faz essa caminhada pra ir a Romaria? Mais de oito anos. Mais de oito anos? E assim, qual que é a parte mais difícil que a senhora acha? Olha, é assim, mas é os pés que sente muito. E a senhora acha que consegue chegar até lá? Olha, eu acho que nós vamos voltar aqui, esse ano tá muito frio, e nós travamos demais, acho que de tanto segurar o frio assim, né, e fizemos muita bolha, assim, por baixo do pé. Acho que teve lugar, tava oito graus na Baixada. Gente, como eu tinha dito pra vocês, o Dedes realmente está descansando, eu inclusive vou mostrar como ele está. Oi, Dedes, tudo bem com você? Como é que tá aí? Deixa eu te falar uma coisa, tem que ser guerreiro, viu? Porque assim, muito, o que tá me incomodando é o frio, tá muito frio. Tá vendo que tem um monte de gente com coberta? Eu tô com muito frio. E assim, e a perna doendo pra caramba. O pessoal que acompanhou, não, ó um segredinho que eu vou mostrar pra você. Eu acabei de botar de novo. Absorvente. Qual é a sensação que você tem de superar isso pela primeira vez que você está vindo? É uma superação mesmo, assim. E o mais engraçado é que o pessoal fala dessa antena, e essa antena nunca aparece, você nunca chega na antena. A gente demorou 13 horas andando pra chegar aqui. É isso daí, pessoal. Olha, agora eu tô de chapéu, frio, sol. E a gente aqui, olha, vou falar pra vocês, a perna tá doendo demais. Já botei tênis, dois tipos de tênis, sandália. Mas vamos lá, vou tentar. Não prometo que vou conseguir. E você fica acompanhando aqui nosso especial. E a gente daqui a pouquinho está lá em Romaria, tá? Fica ligadinho, tá todo mundo aqui na Band. Fica ligadinho, tá todo mundo aqui na Band. É isso daí, pessoal. Olha, chegamos aqui no santuário de Nossa Senhora da Abadia. Gente, seguinte, ó, eu vou ser muito franco com vocês. Eu andei aí muitas horas, mas no estágio final, o pé não mexe mais, gente. Não tem como, travou tudo, não consigo andar direito. Mas nós estamos aqui e vamos conhecer um pouquinho dessa igreja linda. É isso daí, pessoal. Subindo aqui a escadaria. Eu realmente tenho que tirar o chapéu para esse pessoal. Para os romeiros que vêm, pagam as promessas. É isso daí, gente. Nós estamos aqui e tem muitas pessoas que vêm de joelho aqui, né? Você veio pagar uma promessa? Vim. E aí sobe de joelho a escadaria. É. E você veio andando? Aham. Quanto tempo de percurso? Dois dias e meio. Então é isso, gente. Essa é a fé. Isso, a fé, move as pessoas para poder realmente estar aqui em Romaria, tá? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.